A explosão de uma lareira improvisada deixou três pessoas da mesma família com queimaduras graves. Uma das vítimas pulou na piscina para apagar as chamas. Logo de imediato, os socorristas do SEAT pediram apoio médico do SAMU por causa da gravidade da situação. A explosão causada por álcool deixou três pessoas feridas nesta casa. Luiz Henrique César, de 31 anos, construiu uma espécie de lareira nos fundos de casa. Na noite desta quinta-feira, estava bastante frio e ele resolveu acender a salareira enquanto fazia uma confraternização com amigos e familiares. Só que no momento em que ele jogou o álcool, houve uma explosão e as chamas atingiram em cheio o rosto desse rapaz. A mãe dele e a esposa tentaram ajudá-lo e também acabaram se queimando. Não sabe se foi um descuido ou de repente algum problema ali na salareira que acabou dando uma explosão. A vítima mais grave, Luiz Henrique César, precisou ser aquecida depois que pulou na piscina para tentar apagar o fogo. Ele, a mãe e a esposa foram encaminhados à ala de queimados do HU. Os bombeiros alertam para os perigos de mexer com churrasqueiras e lareiras sem o devido cuidado. Muitas vezes, o acidente acontece em casa para você achar que a casa é um local seguro e a gente acaba tirando um pouco de atenção. E bandidos explodiram uma agência bancária em Rio Bonito, no oeste do estado, nesta madrugada.